E aí, migas! Preparadas para mais um vídeo desse canal? Aproveita pra sentar o dedo nesse like, porque hoje eu vou te ensinar como nunca mais errar na finalização. Tá animada? Então só bora! Fui joão! É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Hoje eu vou passar pra vocês os meus passos a passos mais milenares de quem começou a eras atrás, a finalizar o cabelo cacheado. E hoje em dia quase não erra na finalização, porque eu tenho alguns macetes e eu vou passar pra vocês hoje. Parece meio cômico, mas eu tô falando sério. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu conheço tanto sobre o produto e sobre o meu cabelo mesmo, né? Eu tenho uma intimidade com ele, que é muito difícil errar na finalização. Mas tem alguns macetes que eu penso assim, que se eu soubesse disso antes, eu não teria errado tanto, passado tanta raiva e achado que o problema era o meu cabelo, entendeu? Não a técnica que eu tava aplicando ali. Então presta atenção, já aproveita pra mandar esse vídeo pras amigas também, cacheada, que vai ser super útil. A primeira coisa que você tem que observar é a textura do creme de pentear que você vai usar. Eu sinto que a textura do creme interfere muito, tanto em definição quanto o peso do cabelo, né? Se o cabelo fica mais pesado, mais leve, mais soltinho. A textura do produto influencia, inclusive, para deixar aquele aspecto mais esbranquiçado no cabelo, ou não tão esbranquiçado. Então você tem que prestar atenção, porque pra cada textura de produto diferente, seja um produto mais grosso ou um produto mais líquido, há um jeito diferente de finalizar o cabelo pra que esse produto performe de maneira melhor. Foi esse pulo do gato que eu aprendi, depois que eu aprendi isso, não erro mais nunca na finalização, entendeu? Vamos lá, eu tenho alguns exemplos de queremos aqui pra gente começar a nossa conversa. Vamos falar sobre cremes mais líquidos e cremes mais grossos. Cremes mais líquidos é daquele tipo de creme que você aplica na mão e ele dá uma leve escorridinha. Esse aqui do exemplo é o gel creme da Soul Power pra onduladas. Você pode ver que eu apliquei ele na mão e ele começa a escorrer. Esse tipo de creme, que ele é mais fluido, mais levinho, é um tipo de creme que você consegue finalizar o cabelo com o cabelo um pouquinho mais seco. Não é o cabelo seco. Finaliza com o cabelo seco pra você ver a desgrameira que vai ser. Não é com o cabelo seco, é com o cabelo mais úmido. De regra, um produto mais líquido, você consegue fazer finalizações com o cabelo menos molhado. Claro que eu tô falando aqui as técnicas pros cachos, né, parecidos com o meu. Quando a gente fala de cabelo crespo, a lógica vai ser outra. Eu tô falando hoje sobre a minha experiência, né, o que funciona melhor pro meu cabelo. Então se você tem um tipo de cabelo parecido com o meu, vai super dar certo. Se o seu tipo de cabelo não é tão parecido com o meu, o que vale você fazer? É começar a experimentar, porque esse é o caminho. Eu cheguei hoje nesse ponto de saber bastante sobre produtos, sobre textura e finalização, porque eu fui experimentando várias coisas. Então é o único jeito de saber o que performa melhor no seu cabelo crespo, ou no seu cabelo ondulado, é realmente ir testando coisas diferentes. Testa fazer mais molhado, testa fazer mais seco a finalização, vai testando. Não tem preguiça nessa hora. Seguimos aqui no plano das texturas dos cremes. A gente também tem o creme com a textura ali intermediária. Ele não é tão espesso, mas também não é tão levinho. Eu considero o creme de babosa da Soul Power, um creme assim, de intermediário para consistente. Ele ainda assim é um creme que você consegue tirar com mais facilidade do pote. E ele tem essa textura um pouco mais firminha, porém, não tão firminha quanto o próximo creme que eu vou te mostrar. Esse tipo de creme que tem a textura intermediária, o ideal mesmo é que você aplique com o cabelo úmido. Molhado vai funcionar também, mas eu prefiro aplicar no cabelo não tão pingando, mas um pouquinho mais úmido assim. Funciona super bem. Por último, a gente tem o creme assim com a consistência nível hard, que é o Curly Style Cream da Soul Power. A consistência desse creme é bem espessa. Você vê que a gente faz força para tirar ele do pote. Ele é bem consistente. Então, com cremes assim que são muito consistentes, você aplica e ele não cai, né? Como vocês viram, ele continua aqui em perfeito estado. E aí é que rola. Esse tipo de creme, ele tem que ser aplicado com o cabelo mais molhado. Uma, que você vai evitar o acúmulo de produto. Sabe quando fica esbranquiçado? Porque você tá aplicando muito produto onde ele não precisa. Quando o cabelo começa a ficar muito esbranquiçado, é isso que tá ocorrendo. Tá ocorrendo um excesso de produto ali. Então, você vai aplicar esse tipo de creme mais consistente, com o cabelo mais molhado e menor quantidade também. É até uma indicação da Soul Power que aplica em menor quantidade de produto e com o cabelo mais molhado também. Eu não sei se vocês sabem, mas eles até tem uma indicação de serem mais rentáveis. Tem mais rentabilidade porque eles são muito consistentes. Então, você acaba precisando aplicar muito menos produto do que um creme super, super levinho ou aquoso. Porque já tem bastante água na composição, né? O produto tá mais diluído quando ele é tão líquido assim. Aqui, ele tá muito mais concentrado. Então, você vai precisar usar uma quantidade menor de produto. É simples assim, entendeu? Quando você entendeu isso aqui, ó, sua vida mudou. Você já passou pra outro nível de finalização. Agora, tinha um erro bobo que eu cometia. Que hoje, pra gente, é bobo, né? Pra quem finaliza o cabelo há muito tempo e tudo mais. Mas, na época, pra mim, fazia todo sentido. Eu simplesmente pegava todo o cabelo assim e aplicava creme, gente. Esperava que ficassem completamente definidos, sem frenes. Ai, inocente. Sendo que não vai funcionar você pegar o cabelo inteiro e aplicar creme, funciona pra você. Dá um efeito de finalização mais sem definição. Se você quer definição, você tem que aplicar o creme de uma maneira mais uniforme por todo o cabelo. Então, separar o cabelo em várias mechas é essencial. Então, vamos pra esse passo agora. Isso de separar as mechas do cabelo vai depender muito de quanto cabelo você tem e tudo mais, tá? Não tem uma fórmula mágica, uma fórmula secreta de, ah, separe em tantas mechas. Não. Pra cada um vai variar. Eu gosto de separar primeiro aqui na altura das orelhas e aí depois eu vou fazendo outras repartições. Meu cabelo seca numa velocidade absurda. Então, eu tenho que molhar. Quando eu vou usar esse tipo de creme, eu tenho que realmente molhar o cabelo. Acabei de tirar a toalha e ele já começou a secar, entendeu? Decidi que vou usar o creme grosso pra gente fazer a finalização hoje, pra vocês verem como funciona. Tô aqui com ele, o Curly Style Cream. Vamos começar a aplicar aqui. Quantidade de produto. Basicamente, vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Vamos começar a aplicar e eu vejo se eu aplico mais ou não. Metade do cabelo aqui e a gente aplica. Do meio pras pontinhas. Vou aplicar um pouquinho mais nas pontinhas e é basicamente isso. Evitando a raiz sempre. Eu sinto que tá com produto na mecha inteira, mas não tem excesso de produto. A mecha não chegou a ficar branca, entende? Ela tá aqui com produto na medida. Eu gosto de vir com a escovinha, né? Atualmente, estou gostando de finalizar com a escova também. E nas pontinhas, somente nas pontinhas, eu dou uma, sabe, uma juntada nas pontinhas, um pouco assim com os dedos. E é basicamente isso que vai acontecer. Pode ver que não tá com aquele aspecto de branco, de resíduo. Não tem tanto produto a ponto de deixar o cabelo pesado, mas também não tem tão pouco a ponto de não dar definição nenhuma. É bem o meio termo mesmo. Isso de dosar o produto, você vai tendo mais sensibilidade quanto mais você vai fazendo finalização. É mais prática mesmo. Tô falando pra vocês que o negócio é, gente, é basicamente é esse aqui. Um nadinha de creme pra uma boa mecha, assim. Tem um erro que é super comum na hora de finalizar o cabelo, quando a galera quer finalizar com gelatina. Nesse caso é muito comum formar aquele resíduo branco do cabelo, parece uma falsa caspa ali. Eu vejo que isso acontece muito quando você aplica dois produtos que não tem uma compatibilidade ali. Quando você mistura gelatina com creme, ela começa a esbranquiçar na mão mesmo. Pra você que gosta de aplicar gelatina no cabelo pra dar mais definição, mas quer evitar esse efeito esbranquiçado, o truque realmente é esse aqui. Tô aqui com a Curly Gelatina Soul Power, que é uma gelatina que tem uma consistência um pouco mais levinha, assim. Direita intermediária. E aqui o truque é não aplicar muito produto também. Aplica a quantidade que o seu cabelo precisa, que você vê ali que ele absorve de maneira ok. Ele não vai ficar com um acúmulo de resíduo. E aplica depois. Agora eu só vou vir com a gelatina nas pontinhas do cabelo, que é onde que eu quero que tenha mais definição. Você vê que aqui, eu vou aqui com as mãos aqui nas pontinhas, pra gente aplicar a gelatina. Você vê que quando você faz assim, evita aquele branquinho de se formar no cabelo. Basicamente são essas duas regras, por assim dizer. É quantidade de produto, não exagerar na quantidade e não misturar de cara dos dois produtos assim na mão. Aplica um, depois aplica o outro aqui, dá tudo certo. O restante da finalização aqui, vou repetir o mesmo processo, tá? Dividindo em mexinhas, não tão grandes, pra gente conseguir ter mais definição. Como o creme é mais grossinho, a gente vai molhar bem o cabelo. E seguindo a nossa finalização de milhões. Que de milhões! Aqui na parte de trás do cabelo é onde eu aplico um pouco mais de produto. Porque aqui é mais difícil de definir, o cabelo é mais ondulado aqui. Aplica um pouquinho mais, mas também é uma quantidade que não vai ser exageradamente, tá sobrando no cabelo e tudo mais, tá? Já terminei a finalização aqui, inclusive apliquei gelatina, o cabelo e é isso. Vou tentar deixar uma franjinha um pouco mais definida, então até um pouco pra frente, assim, mas é isso. Não tá nos meus olhos. Mais um truque super importante na hora da finalização é a hora de secar. Na hora de secar, você não vai ficar inventando de ficar pegando muito nesse cabelo. Deixa ele secar bem pra depois você começar a mexer, manusear. Porque antes disso, meio que o cabelo tá secando, ele tá formando ali os cachos. Se você fica o tempo todo mexendo o cabelo pro lado, pro outro, amassando demais, você vai perdendo bastante definição nesse processo. Então a melhor coisa que você faz é deixar ele secar bem. Depois que ele estiver quase todo sequinho, pode dar uma mexida nele, né? Uma amassada pra tirar aquele durinho do creme que funciona super bem. Isso se você estiver secando o cabelo naturalmente. Se você for usar o difusor do secador de cabelo, o ideal é que você também mexa o mínimo possível nesse cabelo. Use o difusor no seu secador porque ele vai quebrar ali a potência do vento, né? Ele vai difundir o vento de maneira que você seque o cabelo sem perder a definição dos cachos. Então é importante o difusor ou alguma coisa que vai difundir o vento pra ele não vir diretamente tão forte assim. Você vai encaixando o difusor com muita paz interior, você vai secando o cabelo. Vou fazer isso, vou ali secar com o secador de cabelo pra gente dar uma agilizada e já volto pra gente terminar essa finalização, hein? Tô de volta com o cabelo quase seco. Eu acho que a Nuka tá um pouquinho úmida, mas tá mais seco do que molhado. E aí pra finalizar eu dei aquela apertada, né? Nas pontinhas pra tirar aquele efeito de durinho do creme. Que é super normal assim. Depois eu só dar uma amassada que ele sai. Cabelo tá muito definido, vocês viram que eu caprichei nessa finalização na definição, né? Aí tem um truque que eu gosto de fazer, que é aplicar um pouquinho de óleo pra poder soltar os cachos. Aí eu já aproveito e deixo um pouquinho de óleo na mão pra poder deslizar melhor e dar um brilhinho a mais no cabelo. Esse aqui é o olhinho de coca e cacau da Soul Power pra finalização mesmo. Ele é muito, muito leve. É ótimo que você fazer isso aqui, né? Pra dar essa finalizada, porque ele não pesa. Se tiver algum cachinho muito unidos, venceremos, aí você separa. E é basicamente essa finalização. Lembra que eu falei de dosar bem o produto? Um dos indicativos de quando você passa produto demais no cabelo é ou formar aquela falsa caspa, que é aquele esbranquiçadinho. Ou o produto começar a transferir pra mão. Quando ele tá transferindo muito pra mão, aí é legal você dar uma adaptada, uma diminuída do produto. Porque provavelmente você deve tá passando produto demais e ele tá começando a transferir pra mão. Então faz esse teste de diminuir um pouco a quantidade, que dá tudo certo. Olha esse cabelinho, como ficou? Bem soltinho, bem leve, bem definido também. Eu amei a finalização de hoje. E aí, me conta? Eu quero saber de você. Já aproveita pra mandar esse vídeo pra aquela amiga cacheada que você sabe que ela tá precisando de um help na finalização. Manda pra ela que eu tenho certeza que ela vai amar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!